Muito boa tarde, o Bande Cidade repercute o fim do negócio Embraer Boeing. Brasileira da aviação já adota medidas para o ressarcimento dos prejuízos. A Polícia Federal apreende 300 quilos de maconha na região e também começa o pagamento do dinheiro do auxílio emergencial, mas tem cada fila. Bande Cidade 1ª edição está no ar. A Embraer corre contra o tempo para a reparação de danos pelo rompimento do negócio com a Boeing. No último sábado, a empresa americana da aviação rescindiu o contrato, alegando que a brasileira não cumpriu termos do acordo. A Embraer nega e diz que foi a americana quem infringiu o contrato. Dois dias depois da divulgação do rompimento da negociação por parte da americana Boeing, a brasileira Embraer soltou um novo comunicado. A nota direcionada aos acionistas aponta que a companhia aérea brasileira já deu entrada nos procedimentos arbitrários por causa da rescisão. A Embraer contabiliza os prejuízos pelo cancelamento do contrato. Só em 2019, a brasileira investiu R$ 485 milhões por causa da operação. R$ 120 milhões na expansão da unidade de Eugênio de Melo, inaugurada em janeiro deste ano. O negócio Embraer Boeing é desenhado desde 2017. Avaliado em R$ 4,2 bilhões, previa que a americana teria 80% de participação na nova empresa de aviação comercial. Juntas, as duas companhias criariam uma outra empresa para a venda do cargueiro militar KC-390. Nessa joint venture, a Embraer teria 51% de participação. Nós achamos que a Embraer é um patrimônio do povo brasileiro. O governo autoriza a entrega da Embraer para a Boeing e a gente vê que na primeira crise a Boeing vira as costas para a Embraer. Então, imagine se tivesse se consolidado essa transação comercial. A primeira crise que tivesse, o que a Boeing ia fazer? Ela ia fechar a fábrica dos Estados Unidos ou a fábrica no Brasil? Para os funcionários, o clima é de apreensão. Por causa da pandemia do coronavírus, a fábrica suspendeu os contratos da maior parte dos trabalhadores por até três meses, com redução dos salários. O Roberto é um dos poucos que permanece cumprindo a carga horária em São José dos Campos por ser bombeiro. Diz que o clima de incerteza é muito grande sobre o futuro dele e dos outros 7.400 funcionários da planta. Essa crise econômica que já está acontecendo, o setor aeronáutico parado, a empresa acabou gastando muito dinheiro com instalações em outras unidades, com transferências de trabalhadores. Ou seja, a gente sabe que no final das contas, quem é que paga o boleto sempre é a classe trabalhadora. E a gente continua a falar sobre os desdobramentos desse rompimento da Boeing com a Embraer ao vivo comigo por Skype o diretor regional do Ciesp, Sidney Godói. Sidney, boa tarde, obrigado pela atenção com o Bande Cidade. O Ciesp já fez uma análise dessa situação, principalmente para São José dos Campos e região? Boa tarde, Cláudio. Já, nós temos acompanhado atentamente, desde quando saíram os primeiros rumores na semana passada, o desdobramento do término desse acordo. Devo esclarecer que eu, pessoalmente, e o próprio Ciesp e a comunidade aeronáutica, tínhamos muita esperança nesse acordo que lhe desse certo, porque vislumbramos um impacto muito positivo com relação a empregos e com relação ao desenvolvimento de novas empresas e das atuais empresas fornecedoras da Embraer. De que forma? Se nós tivermos fechado, esse acordo tivesse sido concretizado, as empresas fornecedoras da Embraer passariam automaticamente a serem empresas passíveis de fornecerem peças e componentes para a Boeing nos Estados Unidos. Como nós temos tanto capacidade quanto preço, custo, provavelmente nós retiraríamos até as empresas parceiras e fornecedoras da Boeing, americana, do pare, em termos de fornecimento de peças. Então, acreditamos que esse foi um dos motivos, uma pressão violenta nos Estados Unidos, também porque aqui, se nós temos toda essa queda de força de trabalho, essa queda de necessidade de fabricação, uma queda de funcionários, nos Estados Unidos está ocorrendo algo semelhante. A Embraer, perdão, a Boeing, com esses problemas decorrentes dessa aeronave 737 MAX, que no início acreditavam que em dois a três meses, em curtíssimo prazo, resolveria um problema, se verificou não só impossível de ser resolvido em curto prazo, como até o momento não foi solucionado. Então, isso impactou de uma forma extremamente grave no faturamento da Boeing americana. E mais a pressão, obviamente, do governo americano na preservação de empregos lá nos Estados Unidos. Seja por parte da Boeing, seja por parte dos fornecedores. Sem dúvida. E essa é outra preocupação das pequenas empresas. A gente tem nas chácaras reunidas, por exemplo, dezenas de fornecedores da Embraer, espalhados pela cidade, em Jacareí, em Taubaté. Como é que o Ciesp está vendo isso? Uma freada da Embraer, nesse momento, derruba diversas dessas empresas, o emprego desse pessoal. Como é que o Ciesp está trabalhando com isso? É, nós temos, inclusive, estamos fazendo já pesquisas junto às empresas fornecedoras, mas nós temos um contato muito grande com as empresas que fornecem para a Embraer. Já havia uma certa redução do nível de pedidos da Embraer, por conta dos ajustes necessários para a concretização do acordo. Então, esses ajustes necessários começaram em novembro, outubro, novembro do ano passado, onde a Embraer tinha feito uma restrição, inclusive, ao recebimento de novos produtos para poder se adequar às exigências da própria Boeing. Essas empresas já estavam preparadas, se prepararam para esse período, que estimava-se que iria até fevereiro, final de fevereiro, quando ocorreu a pandemia do coronavírus para criar mais um grande problema. Acreditamos que deverá ser feita uma ajuda governamental para essas empresas, além do que já o governo disponibilizou, via, apesar de ser um problema, digamos assim, privado, um problema não público, entre empresas privadas, mas o alcance efetivo de um término, de um processo de incorporação desse nível e desse porte, com certeza vai afetar as pequenas empresas. E nós tivemos agora, eu estava inclusive, antes de entrar nessa, falar com você aqui, tendo uma reunião com São Paulo, com a Federação das Indústrias e com o Centro das Indústrias, e o nosso presidente, Paulo Skaff, já ligou essa manhã mesmo para o presidente da Embraer, colocando as nossas entidades à disposição para fazermos, apesar de a Embraer ter todo o seu contato com o governo, mas para podermos dar todo o apoio necessário, todo o apoio que for solicitado para a gente, com relação não só às empresas fornecedoras, as pequenas de pequeno porte, como também todos os outros parceiros da Embraer. Eu queria agradecer ao Sidney Godói, diretor regional do Siesp, que como nós, está bastante preocupado com essa situação, e a gente espera que o nível de emprego seja mantido. Boa tarde, até uma próxima oportunidade. Boa tarde, muito obrigado a todos, boa semana. Nós que agradecemos. Seguimos com o Band Cidade, depois do intervalo, tem mais notícias para você aqui na tela da Band. Continue conosco, até já.